E os dias mais? Sr. Presidente, a primeira instituição, ao menos que eu tenha conhecimento, a prestar assessoria jurídica gratuita aos necessitados foi o Departamento Jurídico do Centro Acadêmico de Agosto, da Universidade de São Paulo, fundada em 1917. Antes disso, nós temos na história do Brasil, por exemplo, a atuação do advogado Luiz Gama, o advogado dos escravos, cuja vida está descrita numa obra da editora Letra, do falecido Castro Bichudski, um pesquisador da história do direito do Brasil, que foi contemporâneo dele na Faculdade de Direito de São Francisco e que buscou pesquisar as pessoas e os homens que fizeram o direito do Brasil na sua história. A Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, ela foi criada posteriormente à própria atuação do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Universidade de São Paulo. E depois o Departamento Jurídico do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Universidade de São Paulo, que atende na Praça João Mendes, no 62º, 17º andar, há dezenas e dezenas de anos, atende milhares de pessoas conveniadas com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo hoje. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ela não é a radia a estabelecer convênios. O que ela busca aqui, através dessa ação direta, em que é parte interessada, a adição a essa proposta pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, é exatamente a solução dada por V. Exª, que foi uma análise estritamente técnica. V. Exª, como sempre, do ponto de vista de uma análise absolutamente técnica, deu uma solução que concretize a possibilidade da Defensoria Pública do Estado de São Paulo continuar atuando e não ser a chamada detentora do monopólio, como também observa o ministro Gilmar Mendes, que pensa que não há como ter alguma instituição que seja defensor, que seja detentora do monopólio e da assessoria jurídica aos necessitados, impedindo atuações de municípios, impedindo atuações... Eu mesmo, estado pelo ministro Gilmar, quando era presidente do Supremo do CNJ, provocado pelo ministro Gilmar, eu fiz um parecer, a pedido das associações dos advogados públicos, as associações dos advogados públicos federais me peticionaram no sentido de se eles teriam a possibilidade de atuar na advocacia para o dono, naquele programa dos mutilões carcerários. Prometia a Constituição Geral da União, ou então Constituição Geral do Dr. Ronaldo Ararujo, para fazer um parecer, avalizando a possibilidade, sim, dos advogados públicos federais do Brasil, atuarem no assílio ao mutilão carcerário do CNJ, prestando uma advocacia, não deixa de ser uma advocacia, é problema, para assinuar na análise dos milhares de processos, de preços, para poder, então, atuar no objetivo do mutilão carcerário, que o V. Exª, por frente do CNJ, também deu continuidade. Ou seja, não há um monopólio da defesa daqueles que não têm condições de arcar, do ponto de vista dos seus recursos financeiros, com o pagamento de um advogado privado. E não há também um empreendimento de um advogado privado fazer advocacia para bônus. Não há. E nem os municípios. Eu tive a oportunidade, ao longo da minha vida, de ser estagiário no Departamento Jurídico do 11 de agosto, onde eu iniciei o aprendizado na advocacia. E, convenhada a época, não existia a Defensoria do Estado de São Paulo, só foi criada em 2006, já tardiamente, mas a Procuradoria da Assistência Judiciária, que é a sua predecessora, na instituição predecessora, em braço da Procuradoria do Estado, que é aquela que fazia a assistência judiciária, que depois se tornou a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que não teve o convênio. Mas também atuei na Associação de Defensoria do Moradia, uma organização não-governamental, uma sociedade civil sem fins lucrativos, que atuava para dar apoio jurídico a movimentos de moradia que buscavam a concretude da sua habitação, do seu local de moradia, defendendo favelas, cortiços, e mutirões de construção de casa própria. A Associação de Defensoria do Moradia, pelo menos enquanto eu estive lá, e é o que eu sei por ainda algum tempo, não sei se hoje, ainda mantém convênio, mas não teve convênio para a Procuradoria da Assistência Judiciária do Estado de São Paulo, a predecessora da Defensoria Pública. O que se está aqui a discutir é um monopólio que a AAB introduziu na Constituição do Estado de São Paulo, visando, talvez, mais a não defender, visando nem todo a defender as pessoas hipossuficientes, mas os advogados hipossuficientes, criando uma razenha de mercado. Isso à luz da Constituição, eu penso, eu penso sim, ministro Marco Aurelio, que a luz da Constituição, isso já fundia, o professor Barroso, já se manifestou aqui, no sentido de que o artigo 2º, para mim, já impediria, realmente, aquele artigo 109, aquela obrigatoriedade do artigo 109 da Constituição. Assim, eu até poderia acompanhar a questão de ordem do ministro Marco Aurelio, mas o voo de V. Exª, ele já vê como a eficiência processual da nossa decisão, incorporando aquilo que veio na União da Constituição 45, Ora, muito melhor que já então sinalizemos por inteiro a interpretação, aproveitando esse caso concreto, a interpretação à luz da nova modelagem constitucional introduzida pela amenda constitucional 45, que introduziu o parágrafo segundo, no artigo 134 da Constituição. Portanto, com essas, com esses acréscimos de ordem que o preço necessário de invasão de liberdade havido, eu não pergunto acompanhar a vossa excelência em convertir a PPF e já analisar a luz da nova configuração constitucional, porque eu acho que isso já dá maior eficiência à nossa decisão e à Constituição Federal. E deixar essas palavras, que eu acho que o debate impeliu a fazê-lo, no sentido de que se o testemunha de que a Defensoria Pública do Estado de São Paulo não pretende o monopólio da sua atuação, ou que ela quer estar exatamente no exercício das competências que a Constituição Federal deu às Defensorias Públicas, por isso subscrevo em próprio voto de vossa excelência, cumprimentando também os colegas que já votaram. Estra, Carilhos? Sr. Presidente, eu também tenho como absoluta mais de verdade o que foi dito e acho que são todos de acordo, mesmo os que ainda não se manifestaram, sobre a importância da Defensoria, porque a importância da efetivação de direito fundamental como inscrito na Constituição. A preocupação que se tem aqui relativa aos 23 anos de urgência da Constituição sem cumprir devidamente uma norma que era de garantia de Defensoria Pública para todos os que dela precisassem, eu faço a notação brevíssima, o presidente eu vou ler a final de uma passagem que no ano de 1866 Nabuco de Araújo, então presidente do Instituto da Ordem dos Advogados do Brasil, que só se transformou em uma norma em 1930, se preocupava exaltamente com acesso à justiça para os que precisassem de recursos ou de advogados e escreveu a seguinte brevíssima passagem, aspas, se não se pode tudo, faça o que é possível, o estado atual da nossa legislação e a mão das despesas que uma demanda custa pode se dizer sem medo de errar que a igualdade perante a lei não é senão a palavra vim, que importa ter direito se não é possível mantê-lo, se outro pode vir privarmos dele, que importa ter uma inclinação injusta se não podemos apresentá-la e seguir-a por salvo de dinheiro. A lei é pós para quem tem dinheiro para quem pode suportar as despesas das demandas a quem pode pagar o advogado. Quase 30 anos depois dessa afirmativa é que veio o decreto 2454 de 1897 e criou a assistência judiciária na capital federal do dinheiro. todas as constituições brasileiras a partir de 1934 faço acessão a carta de 1937 garantiram que 113 de 1934 141 das 46 150 da carta de 1967 e agora de 88 que haveria garantia aos necessitados da assistência judiciária e no artigo 103 da de 1934 dispõe-se que a união dos estados considerar aos necessitados a assistência judiciária criando para este efeito órgãos especiais e a segurança de alunos custos taxas exceiros ou seja não a gente tem a luta que se tem no Brasil para se ter uma defensoria extrema que hoje se tem defensoria pública mas é certo que é uma luta contínua que continua e é o nosso debate hoje ela tem essa demonstração disso que a defensoria pública é a garantia que o carente tem portanto de poder lutar pelos seus direitos e o que se põe e eu acho importante a solução dada por vossa excelência que eu vou acompanhar independente de considerar que mesmo se não levássemos em consideração o parágrafo 2º do artigo 134 daria sim para se declarar em constitucionalidade ou da interpretação conforme o artigo 109 da constituição de São Paulo entretanto quem participou da luta para se ter a inclusão disso aqui na emenda número 45 sabe bem que se nós resolvermos na linha ministro Carlos Brito da preocupação de vossa excelência feminista Marco Aurélio se nós resolvermos que nós podemos decidir a despeito dessa autonomia que foi brincada de forma expressa eu acho que nós não estamos fortalecendo a interpretação no sentido da defensoria por que não acho? porque participei de muitos dos eventos que levaram a inclusão dessa norma de autonomia porque outros órgãos inclusive de prestação de serviço do estado por exemplo a procuradoria de estado que dá advocacia para estados e para a união também são órgãos criados na constituição entre as funções essenciais da justiça e não tem essa autonomia essa autonomia destina a defensoria hoje de outras espécies de advocacia pública como é a própria procuradoria então a importância enfatizada no voto do ministro relator é exatamente a que veio com essa conquista que foi feita pela nº 45 então eu acho que mesmo se podendo fazer basear-se essa declaração de constitucionalidade do artigo 234 da lei complementar e da interpretação conforme com base específica na autonomia fortalece a autonomia e portanto fortalece também a necessidade de os estados se submeterem a esta a esta imposição constitucional de criar aparatos burocráticos suficientes para responder a demanda e mesmo o ministro Carlos Brito com a preocupação de vossa excelência absolutamente legítima justa da tal partida eu acho que é preciso institucionalizar a instituição assim ela é chamada agora na constituição a defensoria mas institucionalizar de maneira não progressiva para daqui a 20 anos estarmos a discutir isso mas a não perder de vista que nós todos servidores públicos juízes advogados públicos defensores públicos e membros do ministério público somos os que servem ao bem que de nós precisa o jurisdicionado e neste caso é ao necessitado o que eu não posso perder de vista é que no artigo 5º onde está posto que o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovaram insuficiência de recursos se falhar que não deveria falhar mas se falhar num lugar qualquer do Brasil essa demanda por ausência de um defensor que por causa da nossa interpretação não se chega de um desvalia alguém que já precisa muito muito mais do que todos os outros dessa assistência por isso eu acho a interpretação do presidente aclare exatamente esta necessidade de dotar autonomia com eficiência o que sempre demora uma estruturação maior mas que também não fica de vista que nós servidores servimos e portanto quando a gente falhar é preciso que a gente não fale mas se falhar e quando falhar e como falhar que havendo uma possibilidade como essa construída pelo ministro presidente que não seja que não fique em desvalia exatamente a norma do direito fundamental e portanto repito tenho a mesma preocupação até porque já participei de todas essas lutas de defensores no entanto considero que aqui a interpretação calha melhor ao que é a demanda constitucional e ao quadro que nós temos para chegar a ultimação a efetivação do que está posto no artigo 134 no parágrafo 2º por isso o presidente eu vou fazer a juntada de voto mas eu acompanho o voto de vossa excelência no sentido rigorosamente posto ou seja declaro em constitucional o artigo 234 e passando pela interpretação conforme a parte final do artigo centenário da constituição paulista desligado o presidente eu acompanho internamente o voto bem posto de vossa excelência primeiro porque creio que é um voto que se reveste de razoabilidade e de um aspecto ambientalmente problemático não já foi ressaltado aqui de conhecimento geral que sobretudo dentro da crise econômica mundial e também que certamente atinge o Brasil o orçamento público não é suficiente para atender as demandas populares do que desrespeito não apenas a prestação do serviço público essencial que é o acesso à justiça mas também o acesso à saúde educação portanto não há que se falar a mover nestes campos de um domicílio aliás a constituição no artigo 599 e 209 quando trata da saúde e do ensino de forma taxativa diz o seguinte são livres a iniciativa aprovada a saúde e o ensino são serviços públicos de natureza essencial e deitam raízes também nos direitos fundamentais abrigados na constituição portanto o estado tem primordialmente o dever de prestar o serviço essencial mas não de forma exclusiva eu não entendo que a formulação do voto de vossa excelência atende integralmente a pretensão da combativa defensoria pública do estado de São Paulo porque reforça a sua autonomia constitucional mas não exclui a possibilidade desta defensoria pública valer-se de terceiros e não exclusivamente da ordem de advogados do Brasil seccional de São Paulo para coadjuvá-la na prestação deste serviço essencial com relação a forma de recebimento da pretensão se vamos receber esta petição como a ser direta de incondicionalidade ou a BPF isso parece catavula dos que pensam em sentido contrário especiando vossa excelência fundou seu voto na violação ao artigo 134 parque segundo fundamentalmente portanto recebe como uma BPF eu não teria nenhum problema em fundá-lo fundar o meu voto e portanto acolher essa pretensão em outros dispositivos funcionais constantes da redação originária da nossa carta magna por exemplo como a vontade da tribuna pelo professor Barroso o artigo segundo que trata da separação de poderes eu acrescentaria ou a queima também trazendo a apelação pelo ministro Marco Orreio que é aquela formulação original que já dava autonomia pelo menos implicitamente à defensoria pública mas ela aduziria outro artigo de tenso que tenha sido violado pelo artigo 109 da nossa constituição paulista ou pelo artigo 234 da lei complementar 988 que é justamente o artigo 165 da constituição que estabelece exatamente a disciplina orçamentária do estado brasileiro como um todo porque tanto o artigo 109 da constituição do estado quanto o artigo 234 da lei complementar 988 paulista impõe uma despesa de natureza aleatória ao estado sob o fundamento de um conceito indeterminado da necessidade da prestação de serviço público portanto há um arrepio de três instrumentos fundamentais da mecânica orçamentária que são exatamente as direteiras orçamentárias do plano mundial e os orçamentos anuais mas de qualquer forma senhor presidente com essas previstas constituações eu também trago o voto escrito e eu acompanho integralmente o funcionário de vossa licença novo o brilhante voto e enfim creio que é a melhor solução para o momento até mesmo porque é uma solução de que é catarmoso a par senhor presidente também não posso deixar de levar o voto de vossa silência como invariavelmente vossa silência faz ele demonstra o que é próprio da sua projetória aqui no supremo em vossa silência uma convergência de talento e cultura e vossa silência prestigiou sobre o modo essa linha evolutiva do supremo no reconhecimento da alta dignidade constitucional das defensorias públicas lembra a DI por exemplo 3700 lembrada pela ministra Rosa Weber no que o puxo relatou e pude dizer as defensorias públicas são aparelhos genuinamente estatais por existência necessária exercentes de atividade estatal permanente portanto mais que isso unidades de serviço que se inscrevem no rol daquelas que desempenham função essencial à jurisdição em suma o que eu quero dizer senhor presidente ministro Gilmar Mendes em especial é que o modelo constitucional de concepção e aparelhamento e funcionalização das defensorias públicas é um modelo de muito boa qualidade e que se levado a sério materializa o princípio constitucional da eficiência administrativa que está no artigo 37 cabeça da constituição manifestou uma preocupação com os recenhos do ministro Marco Aurélio porque eu também temo por uma interpretação a partir da Suprema Corte que relativize essa importância dessa essencialidade do papel das defensorias públicas porque afinal de contas seria a relativização de uma específica proteção aos pobres porque o público alvo das defensorias públicas é constituído de pessoas economicamente precarizadas débeis necessitadas na linguagem da constituição e o fato é que eu estou cansado de relativização em desfavor dos economicamente débeis eu me lembro de uma frase de uma metáfora de Helen Streck falando bem da constituição mas dizendo que há golpes de interpretação muitas vezes a constituição se torna um latifão de um improdutivo e eu tenho receio que relativizando esse um dia constitucional de tão bela feitura nós terminemos terminemos ministro Marco Aurelio de relativização em relativização terminemos por mais uma vez confirmar que a corda sempre rebenta do lado do mais fraco e receio que se utilize mais uma vez em desfavor dos economicamente débeis a ideia força a teoria da reserva financeira do possível as defensorias públicas nós sabemos elas promovem pela primeira vez no país de modo institucional realizado uma correlação de forças no plano penal uma correlação de forças com o Ministério Público instituição aparelhadíssima para bem cumprir suas funções o Ministério Público hoje tão prestigiado é e merece ser mesmo que o paradigma hoje dos padrões remuneratórios do Poder Judiciário o paradigma dos sonhos do Poder Judiciário é o Ministério Público do Poder Judiciário da Defensoria Pública e no campo futebolístico eu justifiquei porque é muito mais fácil atacar do que defender e no âmbito e no âmbito das ações civis a correlação de forças se estabelece entre os bem dotados ou razoavelmente dotados economicamente e os débitos que são esses débitos defendidos por essa instituição que não por acaso leva o nome de defensoria pública defensoria da população defensoria do povo a Constituição fala tanto de redução das desigualdades sociais encurtamentos das distâncias sociais até que o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é o artigo terceiro erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais mas não criou um órgão para isso uma instituição específica para isso aí vai a Constituição salta para o artigo número 3 em 6 de número 2 e diz que a competência comem a União dos Estados dos Distritos Federal e dos Municípios combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização promovendo a integração social dos setores desfavorecidos óbvio discurso normativo mas ainda assim abstrato teórico entretanto no campo da institucionalização dos órgãos essenciais da função juridicional criou aparelhou funcionalizou as defensorias públicas colocou as defensorias públicas como um aparelhamento especificamente voltado especializado mesmo voltado para a defesa dos economicamente necessitados então me parece que esse modelo deve ser prestigiado pelo Supremo Tribunal Federal como até um ideal para esse encurtamento das distâncias sociais por isso que eu participei do debate antecipando o meu voto senhor presidente não para discordar do voto da excelência mas para adensar manifestar essa minha preocupação com um tipo de interpretação embora de boa fé não e útil da constituição imatória de tanta importância para as pessoas mais necessitadas as defensorias públicas realizam o ideal do acesso eficaz à jurisdição um acesso à jurisdição do ponto de vista substantivo pelo equilíbrio de forças que ela está pré-ordenada pré-destinada a promover então o meu voto da excelência apenas quanto a interpretação conforme eu gostaria de deixar claro o seguinte que quem decide quem decide por eventual e excepcional eventual e excepcional recurso a organização não exclusivamente a ordem dos advogados com capacidade postulatória da excelência disse bem quem decide são as próprias defensorias públicas no uso da sua autonomia funcional administrativa e administrativa se isso estiver subjacente à decisão de vossa excelência eu estou preso pronto eu as minhas reservas desaparecem é como como já disse no debate eu também entendi que era possível resolver o tratamento dos tratamentos com a Coreia a partir da própria proposta da ação direta de inconstitucionalidade sem a necessidade de sua conversão com a sensibilidade a BPF mas também eu disse que acompanho vossa excelência nesse ponto de vista um argumento da densificação do parâmetro de controle da perspectiva da autonomia na sentada uma das assentadas anteriores nós tivemos a oportunidade de discutir a questão do processo que está devidamente aparelhado e que ao invés de julgar a eliminar nós possamos eventualmente julgar já o morto você não disse mas acredito que nós estamos fazendo nesse sentido porque pelo que eu percebi o processo era repetido de unidade nós estamos julgando o mérito então eu gostaria de fazer isso justo porque a pergunta está resolvendo uma questão eu gostaria de avançar um pouco mais que eu acho que é possível na última centena nós chegamos a ponderar que na verdade essas liminares nas ações de controle e conjuntividade elas são urgentes mas dentro de isso elas são cauteladas elas são satisfatícias e se o processo já está completamente estruturado com todas as manifestações nós já estamos adentrando o método nada impediria que nós dessem o caráter definitividade a essa solução do mérito final até porque não haverá nenhum interesse de agir na propositura de a futuração de declaração de constitucionalidade e constitucionalidade com essa definição quer dizer vamos ficar com uma linha e esperar um processo principal que não virá por outro lado há uma série de provimentos urgentes que tem uma coisa insatisfativa no próprio processo de voo o artigo 888 estabelece por exemplo a entrega de bens de uso do pessoal de cônjuges a demolição do prédio isso tudo são medidas urgentes e satisfativas provimentos satisfativos urgentes então há essa figura e eu tive a oportunidade coincidentemente de enfrentá-las no trabalho sobre tutela de segurança e tutela de evidência entendo que isso seja um instrumento hábil a nossa gestão de inúmeros processos que decidimos em termos de uma suposta eliminar cautelar e que depois ficam à espera de uma ação principal que não precisa ver não é que não tem ação principal porque na verdade a pedido de eliminar é o próprio procedimento esse processo é uma construção brasileira que se fez a partir dos fluxos do mandado de segurança no fundo nós tínhamos o mandado de segurança com a possibilidade de pedido de eliminar depois avançamos para a representação interventiva e na primeira lei de representação interventiva salvo engano mandou-se aplicar no que coubesse a lei de mandado de segurança então se passou a aplicar a eliminar em representação interventiva suspendendo eventualmente a aplicação da lei e depois veio então o próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal que antes disso a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admitiu o cabimento de cautelar em representação de inconstitucionalidade depois veio a emenda 7 de 77 que a demitiu a cautelar em sede expressa porque houve um debate no Supremo Tribunal Federal do qual participou por exemplo se não me engano Xavier de Albuquerque que se dizia se cabia ou não a cautelar em sede de representação de inconstitucionalidade na linha do que cabe no mandado de insegurança mas é claro que a eliminar aqui tem um caráter muito peculiar porque seja lá o que for ela envolve a suspensão da eficácia ou a suspensão de vigência de uma lei e aí então veio por conta desse debate veio a emenda 7 de 57 que previu especialmente a competência do Supremo para conseguir cautelar em sede então de representação de inconstitucionalidade eu não mudaria nada até porque agora na lei 9868 o que se permite permite-se a cautelar e na cautelar permite-se ouvir o Ministério Público e a AGU podemos ter o processo instruído e nesse caso podemos já julgar o mérito ainda que nós já temos precedentes eu acredito que a palavra do ministro sepulcro da pertence no sentido de admitir que estando o processo instruído passarmos logo o julgamento de mérito porque senão temos aquela situação para apontarmos em relação ao caso do CNJ em que dizendo poxa são tão exaurientes das razões que dificilmente vamos conseguir acrescentar algo mais no julgamento de mérito e aí falamos um pouco num argumento retórico nesse juízo de cognição sumária que cognição sumária é essa que consome três dias de julgamento então é um pouco de então é por isso para nós sentar mas é claro para que possamos atender a esse requisito temos que ter a manifestação de todos aqueles que estão legitimados ministério público a AGU em suma para que isso se consuma nesse caso então é por isso que eu estava querendo fazer esse na realidade a falta de interesse processual se aplica quando se trata de uma ação cautelar ou ação pessoal aqui a falta de interesse processual superremente porque como vai ser essa limitação a sua limitação e hoje já se preconiza no mundo inteiro a estabilização da tutela antecipada se não avalia a posição nela e parece ser o caso específico aqui exatamente eu não daria dessa opinião de nós transformar em definitiva essa solução adotada em suposta cognição sumária então nesse caso eu só gostaria de fazer registro porque de fato embora estuda como eliminar nós estamos a julgar o mérito e acredito que seja uma boa solução em relação ao tema de fundo eu já tive a oportunidade de dizer também que compartilho um pouco das preocupações aqui explicitadas pelo ministro Marco Aurélio de fato parece um pouco a priori extravagante falar-se de uma interpretação conforme quando o texto constitucional talvez sugerisse que sequer isso deveria ser mencionado isso é uma coisa interna do âmbito da defensoria mas nós também não podemos isso que temos falado aqui duvidar a realidade fazendo de conta que a realidade não existe e quando estamos a falar exatamente do maior estado da federação desestruturar esse serviço pode significar um dano muito maior na linha do evangelho por exemplo querendo fazer o bem acabamos fazendo o mal então temos que ter aqui uma grande responsabilidade por outro lado só me engano no próprio memorial da defensoria pública já se admitia a essa possibilidade dizendo o problema não é o convênio o problema é a exclusividade do convênio e a obrigatoriedade inclusive de contratar essa era a questão básica isso vai ocorrer inclusive da lei e isso vai ser então chancelou a inconstitucionalidade então me parece que a solução é adequada tendo em vista esses termos agora se se evolui e deve se evoluir positivamente pelo menos os sinais indicam nesse sentido e a defensoria pública passa a responder massivamente sem necessidade desses convênios para toda a sua missão ou todos os seus desafios obviamente no âmbito de sua autonomia ela poderá fazer o redimensionamento desses convênios sem maiores dificuldades como também já foi dito aqui e eu fiz referência expressa tem inclusive um memorial do Instituto de Defesa do Direito de Defesa é importante presidente que haja a possibilidade realmente de que em casos como esse que essa celebração de convênios se dê com diferentes instituições e que determinados tipos de atividade por exemplo advocacia voluntária advocacia pró-bono seja devidamente contemplada em muitos casos essa advocacia pró-bono é altamente especializada e pode atender a determinadas situações somente graças a esse tipo de oferta como então demonizá-la como colocá-la na ilegalidade como dispensar esse tipo de atividade especialmente diante das carências que são conhecidas e do grande desafio que se coloca a tarenta de assistência judiciária que foi dito por todos aqui ela é percúria presidente nós temos algo em torno de 500 mil presos no Brasil a metade desse contingente é de presos provisórios metade certamente nós não exageramos a falar que 90, 95% dessas pessoas são pessoas pobres portanto carentes de algum tipo de assistência e nós temos sabe quantos defensores públicos no Brasil presidente 5 mil defensores públicos basta ver se se os defensores públicos estivessem dedicados tão somente às questões criminais dos públicos eles não dariam conta dessa tarefa isso é evidente então é necessário que haja outro tipo de articulação que haja outro tipo de pensamento que não passe por esse modelo de prestação de um serviço público com essas características do monopólio porque nós temos que ter muito cuidado aqui em relação a essas pretensões de caráter corporativo passa a vindicar o direito de não prestar o serviço porque isso que resulta em outras instâncias veta-se o trabalho da advocacia voluntária veta-se a atividade desse jeito mas não consegue atender as demandas que são enormes num país de uma forte tradição judicialista nós estamos a parada de 80 milhões de processos que tramitam este ano pelas instâncias todas do Brasil portanto nós estamos a falar que praticamente um em cada três cidadãos do Brasil tem uma demanda na justiça nós estamos falando portanto de uma tendência à extensão inclusive dessa realidade o que envolve então a atividade mesmo de assistência judiciária ou eventualmente não de assistência judiciária mas de assistência jurídica então é importante que se valorize essa atividade de convênios de incentivo a um tipo de pensamento alternativo da assistência jurídica daí outra palavra inclusive no eu posso me eu acho que nós devíamos estabelecer uma ordem de preferência os convênios o incentivo aos convênios se colocam num plano contingencial de emergência de excepcionalidade devemos incentivar sim o aparelhamento o fortalecimento das defensorias públicas na linha a prioridade das prioridades nesse plano é o fortalecimento das defensorias públicas agora num plano contingencial num plano emergencial num plano digamos supletivo de explícita transitoriedade é que se pode recorrer à advocacia probando é quando eu penso à luz do modelo constitucional e acho que o voto do ministro Peluso não desborda dessa ordem de precedência das coisas eu tenho a impressão disso que a tarefa é tão ingente é tão enorme que arrumou pretender à luz desse quadro o senhor vai falar o senhor precisa trabalhar com números eu estou falando de um quadro hoje de 5 mil defensorias públicas para uma tarefa desse tamanho estou a falar por exemplo de 500 mil presos no Brasil 500 mil presos quer dizer se a defensoria pública hoje estivesse dedicada apenas à questão criminal e nós estaríamos muito distantes de satisfazer minimamente essa demanda do modo que ao que me parece que o fundamental é que haja uma articulação que a defensoria pública tenha um papel central como órgão central de coordenação desse tipo de atividades mas não me parece que possamos estabelecer essa ideia de monopólio por isso que eu dizia da importância de rever aquela nossa jurisprudência que censurava a atividade de assistência jurídica ofertada por municípios se houver municípios com condições de fazê-lo que façam se houver entidades não governamentais ou outras que possam dar algum tipo de assistência que possam fazê-lo desde que não façam com exploração dessas pessoas mas por que não fazer esse tipo de articulação então eu acho que a oportunidade é importante de deixar isso claro eu tenho a impressão até de que devia-se incentivar Miso Peluso que está presidência do CNJ e vossa excelência que está prestes a assumir devia-se incentivar a advocacia por abono até mesmo oferecendo algum tipo de sanção premial convite para que advogados prestassem esse tipo de advocacia como eu disse se nós conseguíssemos colocar um advogado em cada presídio desse país nós mudaríamos essa face vergonhosa que existe no campo dos direitos humanos abandono violência tortura e não é uma tarefa fácil mas também não é uma tarefa impossível considerando o número de advogados disponíveis desde que haja um tipo de organização então talvez pudéssemos incentivar por exemplo colocando que isso valeria tanto de títulos para concursos da advocacia concursos da defensoria concursos do Ministério Público por exemplo são medidas que podem ser pensadas todo esse pensado acredito que está defasado o texto constitucional em relação por exemplo ao chamado serviço civil alternativo tenho a impressão de que o texto constitucional como sabem estabelece que cada forma as suas armadas atribuir serviços alternativos aos que em tempo de paz após alistados alegarem imperativo de consciência entendemos como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se exibirem de atividades de caráter essencialmente militar e também o texto fala das mulheres e os eclesiásticos 143 para a família segundo fico isento de serviço militar obrigatório em tempos de paz sujeitos porém a outros encados que a lei lhes atribuir porque não pensar talvez numa reformulação disso para pensar num serviço alternativo obrigatório não para quem alegre que não pode prestar serviço militar por uma razão de consciência mas não é chamado para prestar o serviço militar que a maioria vai prestar algum tipo de serviço nesta certa advocacia pró-bole e parece que há portanto alternativas e é claro é tão desafiador presidente que me parece impossível dispensar prescindir desse tipo de cooperação nós não podemos nesse caso não levar em conta as consequências da nossa decisão em tese pelas considerações que foram feitas aqui tecnicamente nós podíamos até declarar a norma da Constituição Estadual de São Paulo na parte final como norma inconstitucional mas aí teríamos que dar eficácia prospectiva a essa decisão e também não entenderíamos que no futuro a defensoria continuasse a fazer convênio inclusive com a ordem dos advogados do Brasil claro que acredito que vossa excelência dê uma adequada solução para o caso é por isso que eu subscrevo o voto de vossa excelência mas eu gostaria de fazer esse adendo porque há realmente inúmeras carências para não faltar com os números eu só queria lembrar em relação a temas que a toda hora se colocam em geral a gente sabe que para temas extremamente complexos há sempre soluções simples e em geral erradas e esse é um desses temas difíceis desses temas como que a recentemente o grande jornal Feira de São Paulo publicava uma matéria sobre o funcionamento do foro privilegiado e logo alguns apressados chegaram à conclusão o foro privilegiado funciona mal e logo funciona bem o primeiro grau certo? não errado não funciona bem o primeiro grau também no país presidente eu já tive o que eu tenho de dizer no CNJ que nós verificamos há pouco tempo 4 mil homicídios sem o que eu cabelo de Anabobas isso conta na história da justiça criminal nós verificamos presidente não jure para prescrever clientes de juros para prescrever eu já dou a tudo os galerados presidente falta de defensor falta de juiz falta de promotor que justiça do governo que funciona desse jeito então não vamos ficar fazendo em relação não vamos fazer simplificação em relação a isso é necessário fazer uma reforma completa do sistema de justiça criminal nesse sentido está a doença sobre a atua é que a gente não subscreva soluções simplistas e erradas eu subscrevo o voto da justiça presidente estaremos julgando o pedido final ou a cautelar final estamos em mérito julgando a cautelação joão emérito presidente a constituição federal está em vigor há mais de 23 anos e trouxe uma regra quanto a um serviço essencial a uma atividade princípia do estado no campo da assistência jurídica e judiciária aos menos afortunados previu em bom português em bom vernáculo que esse serviço há de ser prestado essa assistência jurídica integral e gratuita há de ser prestado pelo estado aqueles que comprovem insuficiência de recursos mais do que isso a própria carta de 1988 previu qual seria o ramo qual seria o segmento do executivo que prestaria esse serviço e aí nós temos apontando-se também como função essencial à justiça a defensoria pública precentou ao 134 da carta de 1988 a defensoria pública instituição essencial a função jurisdicional do estado incluindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus dos necessitados na forma do artigo 5º 74 da própria carta presidente São Paulo o maior estado da federação como eu disse em última análise um país dentro do país o que houve presidente após a carta de 1988 simplesmente não se observou o que contido nessa mesma carta e aí somente com a lei complementar de 2006 passados 16 anos portanto lei complementar 988 houve a criação da defensoria pública estou lembrado mantenho aqui o precedente de uma situação concreta do Rio Grande do Sul em que logo após a carta de 1988 nós versamos quanto a contratação de advogados para prestar essa assistência em que pese eu penso que a época já havia defensoria pública no Rio Grande do Sul nós cogitamos da inconstitucionalidade progressiva e da daria até quando nós vamos ficar na mitigação da carta da república na tomada desse documento que é um documento de eficácia maior e não um documento simplesmente lírico como algo formal e não real vários foram os pronunciamentos do Supremo quanto a necessidade de as unidades da federação estruturarem e ainda não defrontei com um caso em que é apontada a ausência de estruturação do Ministério Público talvez porque o Ministério Público tem a iniciativa do encaminhamento de projetos de lei para o aumento do respectivo quadro enquanto a defensoria pública não tem até quando nós vamos conviver com esse estado de coisas que acaba por emprestar a lei maior do país muito pouco amada pelos dirigentes pelos homens públicos com tornos meramente formais como se fosse um documento como eu disse romântico um documento que não primasse pela realidade pela concretude em 1994 ressaltei há 10 anos atrás nesta bancada puxei o voto para a partir desse instituto resultante de uma construção doutrinária jurisprudencial que é o instituto da impulsionalidade progressiva dizer íntegro rígido o 68 da carta no que confere confere uma legitimidade ao ministério público fazendo as vozes da defensoria pública para ser ex-delito e nesse voto que dizia respeito a uma situação concreta vinda de São Paulo referindo a defensoria pública de São Paulo vários foram os pronunciamentos seguintes na de 2.229 nós examinamos uma situação concreta em que se prevê a contratação de defensores públicos por prazo determinado como se fosse algo realmente transitório e não uma instituição definitiva em termos de atuação do Estado continuamos julgando casos e apreciamos um outro foi relator o ministro Sepúlveda Pertesce em 1998 também avançar a legitimidade do Ministério Público presente em 68 do Código Processo Penal e prosseguimos analisando esse menosprezo do Executivo e do Legislativo relativamente ao que não dá voto analisando o menosprezo quanto ao implemento do que previsto na Constituição Federal Federal carta do Estado de São Paulo mais precisamente a lei complementar vessa um convênio que pressupõe manifestação de início espontânea da vontade mas um convênio obrigatório a encerrar uma reserva de mercado quanto ao gerenciamento da assistência jurídica reserva de mercado presente a seccional da ordem dos advogados do Brasil e isso disse aqui que 70% do orçamento da defensoria 70% são destinados a fazer frente a esse governo com implicações múltiplas quanto a prestação de contas as despesas e um verdadeiro círculo vicioso o Estado não encaminha projeto para aumentar o quadro da defensoria pública a necessidade de prestação da assistência e assim se vai contando a história do Brasil presente a Constituição Federal colhi presidente da inicial da ADI para mim possível de ser julgada com dúvida vênia uma frase do então procurador geral da República do Antônio Fernando a defensoria pública está no caso no exame freada pela intermediação da OAB sessão do Estado de São Paulo e continuará freada porque continuará freada apenas podendo definir com quem estabelecerá o convênio porque haverá inércia do executivo quanto a indispensável estruturação do órgão e ele continuará com o número deficiente ante a demanda de defensores presidente ontem se disse que a situação de São Paulo se mostrava inconstitucional porque essa assistência que a carta que era prestada pela defensoria pública era prestada por advogados do Estado era prestada por servidores públicos concorçados quando da feitura do concurso nós legitimamos a opção dos procuradores pela integração ao novo órgão defensoria pública quando do concurso os procuradores o implementavam para representar o Estado defender o Estado e para prestar assistência fazendo as vezes de forma equivocada de forma inconstitucional fazendo as vezes da defensoria pública veio a lei em 2006 e criou a defensoria pública para que? para não desempenhar a função que se aponta essencial à justiça? Prepara simplesmente ser senhora da delegação desse serviço que se quer prestado por concursado que se quer prestado não por advogado arregimentado e geralmente arregimentado a partir de uma remuneração que pelo menos sinaliza o que poderá ocorrer na prestação da assistência jurídica e judiciária o doutor Roberto Barroso mencionou da tribuna a existência de cerca de 200 representações de magistrados quanto ao desempenho desses advogados quantas e quantas vezes já se declarou no processo indefeso ou acusado pela parca pela deficiente não vou falar em negligência falarei em perícia do profissional em atuação será que é isso que quer esse documento pouco amado para mim ainda pouco amado no Brasil que é a Constituição Federal será que não estaremos aqui contribuindo para a manutenção de círculo vicioso o Executivo não encaminha embora haja orçamento pressionado até mesmo no campo político não encaminha projeto para aumentar o quadro e continuará a Defensoria Pública a destinar 70% do seu orçamento para essa contratação que fica tendo serviço que a rigor pela carta deve ser prestado presidente a todos os títulos há de haver um ponto final nessa situação preocupa preocupa mas devemos surpresar valores a demanda e o fato de a Defensoria Pública de São Paulo não está passados 23 anos da imposição constitucional devidamente estruturada mas não podemos agora assentar nesse julgamento de fundo que não é constitucional a ordem gerenciar essa delegação mas que é constitucional a terceirização da atividade pela professoria pública não creio que o que está na constituição federal leve a esse resultado suprisando valores não posso deixar de homenagear o texto constitucional e aqui nós temos a avançar a atividade essencial atividade que é a carta conta que deve ser desenvolvida não pelo advogado possivelmente contratado por 500 reais parece que é o preço do interior para essa prestação jurídica e certamente não serão contratados os grandes criminalistas em se tratando de um processo criminal eu vou pedir firme a vossa excelência presidente para acolher o pedido formalizado pelo procurador geral da república tal como o foi entendo que a parte final do artigo da carta do estado de São Paulo no que viabiliza assistência por advogados contratados mediante convênio essa parte final confluta com a constituição federal e o 234 confluta como disse vossa excelência parafraseando um integrante do tribunal a mais no poder confluta da lei complementar confluta com a mesma constituição do nosso presidente e a atividade princípua do supremo a guarda maior da constituição federal e penso que essa guarda com a devida velha daqueles que conclamam de forma diversa não estará a ocorrer se simplesmente transferirmos da ordem para a defensoria potencializando a autonomia desta a possibilidade de delegação e disse aqui que não imagino a mesma delegação quanto a defesa do estado consideradas as procuradorias estaduais não imagino a mesma delegação quanto a ministério público para que um advogado assim designado por ele ministério público venha atuar fazendo as vezes do estado acusador por isso peço velho a maioria está formada e admiro flexibilidade adotada pela maioria quanto autor da carta da república projetando a meu ver de forma indeterminada no tempo a precariedade das defesorias já não se pode mais passados 23 anos cogitar de situação transitória posso ver para julgar procedente admitir a ação para uma ação direta de inconstitucionalidade e julgar procedente o pedido formulado pelo procurador geral da república às inteiras é como voto só proclama resultado tribunal para a reação com a dpf e julgueio em parte procedente para declarar a não recepção do artigo 234, parágrafo da Lei Complementar Estadual, 988-2006, e dar a interpretação conforme o artigo 109 da Constituição do Estado de São Paulo, no estudo do relator, quando houve o ministro Marco Mariano, que julgava o procedente pedido como ação direta de inconstitucionalidade.